E pra você que tá ligando a TV agora, eu tô aqui com a Regina, ela é psicopedagoga, e a gente vai falar sobre transtornos de aprendizagem já na fase adulta, né, Regina? E isso vem causando muito desconforto em várias pessoas. E o que a gente tem que pontuar aqui, e que não é burrice, né, não é por a pessoa querer, às vezes é pela desinformação de saber que tem algum tipo de transtorno, que isso hoje em dia é bem comum. Por que que se tornou assim tão comum, Regina? Na verdade, os transtornos, eles sempre existiram. O que nós temos hoje é uma sociedade mais exigente. O que nós temos hoje é uma sociedade que melhor observa os fatores, os sintomas, e também que mais mostram as exigências pra que você seja bom e muito bom em tudo. E o que o transtorno nos traz? Ele nos traz as dificuldades de aprendizagem, que elas vêm de um meio externo, de uma forma cultural, de uma forma ambiental, e nós temos os transtornos, que esses sim, eles são orgânicos, eles vêm da própria pessoa, da formação, muitas vezes neurológicos. Esses transtornos, eles sempre existiram e vêm sendo diagnosticados hoje cada vez mais cedo por essa exigência social. E que tem essa plenitude de que na infância as crianças hoje são mais observadas e temos um diagnóstico precoce, na grande maioria das vezes agora sendo aumentado. Porém, nós temos uma gama de adultos que vêm hoje buscando esse diagnóstico. E essa busca se dá exatamente por conta de uma ascensão profissional, por conta de uma busca cada vez mais de desenvolvimento humano, profissional, social, que muitas vezes acomete não só o meio de trabalho, mas a vida pessoal. Vida pessoal. Isso. É emocional também. Que na verdade está muito interligado, vida pessoal, social. Enfim, a gente está nesse ciclo assim constantemente, não tem como a gente fugir, né, Regina? E aí vem a pergunta, como saber que eu tenho algum tipo de transtorno, né? Quais sinais eu posso ter? Semana passada, no Dia Mundial em Alusão ao Autismo, a gente recebeu aqui a doutora, a Patrícia, e a gente recebeu algumas mensagens. E uma mensagem que a gente recebeu era de uma mãe que o filho tinha 35 anos e que era autista, descobriu há pouco tempo que era autista e sempre teve muitas dificuldades e tudo mais. Por isso que também a gente trouxe esse tema aqui para conversar com os nossos telespectadores. E por isso que eu estou te fazendo essa pergunta também. Que sinais a gente pode ter? O que a gente pode fazer para estar descobrindo se tem algum tipo de transtorno ou se tem algum déficit de atenção, alguma coisa relacionada? Isso. Inicialmente, nós fazemos um processo de anamnese. É uma busca sobre todo o histórico, a infância, a adolescência da pessoa. É necessário que voltemos a esses marcos e verifiquemos, então, em que etapas é que eles aconteceram. Isso faz um processo histórico, mas diante do que nós temos atualmente na fase adulta. Geralmente, cada transtorno tem os seus sintomas, mas envolvendo de uma forma geral, o que é que nós conseguimos citar? O desenvolvimento social. Quando a pessoa não participa de um processo social, ele não consegue conviver de forma coletiva, harmônica. Isso entre os pares ou entre um coletivo geral. Quando é ultrapassado até mesmo a fase da educação básica, ali do ensino fundamental, nós temos um grande índice de saída de sala de aula. Quando nós perdemos alunos por conta do não desenvolvimento e do não acompanhamento em sala de aula, do que nós falamos de processo didático. Quando nós estamos voltados para o mercado de trabalho, nós temos pessoas que elas não conseguem permanecer por muito tempo na mesma função, desenvolvendo as mesmas atividades. Dentro do mercado, dentro de uma mesma empresa, muitas vezes com a mudança de função ou até mesmo mudança de ideias. Hoje eu quero fazer algo para a área da licenciatura, amanhã eu já quero ir para a administração, depois eu já quero ir para uma área da saúde, aquela pessoa que tem muita inconstância sobre o que ela realmente almeja, o que ela realmente não consegue se identificar. Um exemplo bem claro é quando nós temos um adulto fazendo o processo de retirada de habilitação. Quando nós falamos, então, da dislexia, que são a questão da lateralidade, reconhecimento do corpo, noção espacial. Muitas vezes, séries de desistências dentro do processo de habilitação ou até mesmo as reprovações nesse momento, se dá por conta desse processo de lateralidade. O adulto ainda não consegue reconhecer o que é a direita e esquerda, não consegue ligar setas, não consegue fazer uma manobra por conta dessa noção espacial. Isso não é burrice. Isso não é burrice. Isso é algo que não foi tratado ainda dentro da infância, por isso que nós tantos falamos dessa condição de diagnóstico precoce e intervenção. Porque a partir dos estímulos, o transtorno não é afindado. Mas a partir desses estímulos, nós conseguimos, sim, fazer com que essa pessoa tenha uma vida social mais adequada, tanto para as exigências como para ela mesma. Um transtorno não tratado, não acompanhado e desenvolvido pode gerar vários outros, como é o caso do processo de ansiedade e depressão. Tá vendo aí, né, gente? A gente tem até uma cartela aí para compartilhar com vocês com os tipos de transtornos para a gente também pontuar aqui junto. Olha só, transtornos de aprendizagem, os tipos de transtorno, né? Tem aí, e eu consigo ler tudo? Você consegue, Regina? Descalculia. Descalculia é um transtorno voltado para as operações, geralmente da aritmética, envolvendo números, que se dá na fase da infância até mesmo, no processo de ordenação e reconhecimento da parte numérica, símbolos numéricos. Nós temos a... Disfone... Não consigo ler daqui. Nós temos a dislexia, que foi o que a gente colocou agora, pontuou, em relação a muitas vezes... A dislexia era aquela pessoa que era tratada realmente como o excluído da sala de aula, aquela pessoa que não aprendia. E a dislexia, ela não está voltada para o processo cognitivo. A dislexia, ela é um transtorno, porém, muitas vezes as pessoas com dislexia têm até um QI acima das demais. Mas não conseguem. Porém, elas não conseguem fazer aquela ordenação, aquela referência, seguir regras, principalmente da escrita, escritas espelhadas, leituras. Olha só, vamos ver lá. A descalculia, a gente viu a dispraxia, dificuldade de coordenação motora. Aí tem aqui também a dislexia, que é a dificuldade na linguagem escrita, como a gente já apontou aqui. A disfazia, dificuldade em encontrar palavras. Como assim, Regina? Quando se faz uma busca, eu não consigo fazer uma leitura completa de um texto, porque é como se as ondulações, ela é bem próxima do processo de leitura quando se tem o transtorno da dislexia. Disortografia, dificuldade ortográfica, não consegue escrever? Não consegue fazer as acentuações, muitas vezes faz a troca do S com o Z, sons que são mais próximos. Conhecem os sons, mas não conseguem simbolizar eles dentro do processo de escrita. Nossa senhora, e a disgrafia, dificuldade na escrita, essa já é a dificuldade na escrita. Isso, exatamente. É aquela escrita ilegível. E aí, quando nós falamos disso, vai muito voltado para a escola. E como é que é feita a avaliação dessas pessoas? Sim, como é que é feita a avaliação dessas pessoas? É necessário que os profissionais da educação, eles estejam sim aptos para tratar essas dificuldades, essas dificuldades, esses transtornos. Mas é necessário que para isso, nós venhamos a ter essa consciência de formação continuada do professor, do profissional de educação como um todo, mas que a avaliação é feita embasada de acordo com o diagnóstico. Se eu tenho uma pessoa que ela tem a condição de disgrafia, a ordenação da letra dela não é aquela legível, a opção que o professor tem é fazer uma prova oral, uma avaliação oral, porque eu tenho que verificar e adaptar as condições daquela pessoa. Eu já estou me enquadrando em um monte dessa daí que tu falou aí, desse aí que a gente acabou de mostrar. Num monte, minha gente. E aí, vocês de casa também já tentaram se enquadrar, já se enquadraram em... Aí, como faz? Um adulto já formado, já seguindo a vida, se enquadrando dentro de algum desses transtornos, Regina? O que fazer? A psicopedagogia é uma das áreas que faz esse tipo de atendimento. E a psicopedagogia, contrariando o que as pessoas geralmente pensam, o que é colocado para a sociedade, ela não está apenas para o processo da infância, ela também está dentro dos adolescentes, dos adultos, dos idosos. É necessário que venha a ser tratado, mesmo que depois... Por que do diagnóstico numa fase adulta? É possível se insanar, reduzir esses sintomas? Porque, afinal de contas, nós ainda estamos vivos. E o processo de aprendizagem, ele se dá até o último dia de vida. Nós estamos aprendendo durante todo esse tempo. É o sigo vital. Nós, seres humanos, somos dotados de inteligência, mas nós precisamos estar nesse processo de aprendizagem contínuo. Então, a busca pelo profissional, com terapias, com estímulos, com buscas dependendo de cada transtorno, nós buscamos através de cada área. Avaliação, se é auditiva, se é visual, se é sensorial, qual é a sua melhor janela da aprendizagem? Porque o foco não está na dificuldade de aprendizagem, mas nas habilidades no processo. Para que eu venha a sanar uma dificuldade, é necessário que eu venha a levar em consideração as suas habilidades. Está vendo aí, viu, gente, como é importante esse tema que a gente está trazendo hoje para você. E logo na segunda-feira, que segunda-feira geralmente é quando as pessoas tomam decisões, né? Começar, recomeçar algo que esteja aí pendente na sua vida. A gente tem um vídeo aí para compartilhar, meninos. Podem preparar aí para a gente compartilhar também com o pessoal de casa? E você de casa pode mandar sua pergunta pelo nosso Instagram, arroba pgmbomdemais, e também pelo nosso WhatsApp, tá bom? 9, esqueci o número, 3217-2900, 3217-2900, tá bom? Vamos lá, vamos ver o vídeo que a gente tem, depois a gente vai mostrar alguns famosos que a gente trouxe para vocês também, já mais no finalzinho aqui da nossa entrevista, famosos que a gente tem, que tem algum tipo de transtorno. Solta aí. Tá sem áudio? Eu não tô ouvindo. Tá sem áudio. Mas não tem áudio? Não. Ih, mas aí não deu para ler nada. Não consegui ler nada. Eu não consegui ler nada. Tu conseguiu, Edir? Não. Não dá. Você tem o quê? Certeza de que entendeu. Que é isso, não precisa. Que é isso, não precisa. Oi? Para aí, porque eu menti. Eu não entendi nada. É. Tem que haver uma razão por trás disso. Ah, esses questionamentos que as pessoas vêm trazendo diante desse boom de informação e de... É um transtorno. Des transtornos que vêm... É um transtorno, processamento auditivo. Processamento auditivo. Então, tem que ser devagar. Tem que falar devagar para a pessoa entender. A área cerebral, ela não desenvolve o processo de escuta para a compreensão. É como se eu perguntasse qual o seu nome e você me respondesse a sua idade. Ah. Processa de uma forma diferente. Meu Deus. Então, a conversação, o diálogo, qualquer que venha ser o nível de pergunta, uma pergunta direta ou até mesmo dentro de uma conversação mais extensa, há uma troca de ideias e assim a conversa, o diálogo, ele se torna uma coisa totalmente imprecisa. Aí a pessoa diz, quem é que está doida? É o transtorno do processamento auditivo. Não é assim, as pessoas já ficam, te amei, se eu estiver entendendo o teu nome, você está me dizendo a tua idade, calma, mais na frente. Transtorno do processamento auditivo. É mesmo. É associado, tratamento juntamente com a área de fono, a qual é feito é com aparelhagens, é um diagnóstico que ele antes, ele só se dava na adolescência, hoje já conseguimos recursos que podem ser diagnosticados recentemente a partir dos seis anos, mas em alguns casos até antes disso. Tá vendo aí, gente. Bom, e claro que a gente não pode deixar de falar do TDAH, que na verdade foi um dos transtornos, assim, que me fez realmente convidar Regina pra vir aqui, que foi o que eu vi lá de fato e alguns famosos falando abertamente sobre ter TDAH. E aí depois disso, várias e várias pessoas foram atrás de profissionais pra tentar saber o que que estava acontecendo de fato e sim foram diagnosticados com o TDAH. Por que esse boom também, Regina? O TDAH, na verdade, eu particularmente considero ele o grande vilão, porque muitas vezes, quando nós falamos, inclusive no que você citou sobre o TDAH, sobre o autismo, é como se o TDAH fosse... é o transtorno global do desenvolvimento, onde a comete vai a diversas áreas, mas associado ao TDAH, que é quando ele vem de diversas formas. Muitas vezes nós dizíamos, ah, aquela criança ela é hiperativa, ela não aquieta, ela não tem modos, ela não tem regras. O TDAH, esse é o considerado clássico, mas ele pode ser de forma compulsiva, de forma hiperativa, de forma desatento, de forma conjugada entre todas essas áreas. E o que que nós temos com o hiperativo? Aquela pessoa que não aquieta, que foi exatamente o que acabei citando, sobre aquela pessoa que nunca está em uma constância, até o próprio relacionamento amoroso, namoro, casamento, eles tendem a afindar muito rápido por conta da inconstância da pessoa, compulsividade. Decisões repentinas, eu nem preciso terminar de ler a frase, eu já estou respondendo. Eu não consigo esperar o outro terminar a fala. Eu não consigo esperar que algo aconteça. Eu me antecedo sempre e o desatento é aquele que está observando, que está olhando, que muitas vezes tem a condição de comportamento mais calma, mas observa fixa, mas ele não consegue reter muito das informações, porque isso está tirando a desatenção dele. Eu estou focada, mas o meu pensamento está em outro lugar. Acho que a maioria das pessoas. Hoje nós temos um boom de informações sendo aplicadas, sendo trocadas, como se você tivesse que estar atento a tudo e, no entanto, o que está reduzindo? Está reduzindo exatamente o foco de atenções, quando eu preciso me preocupar de estar voltado para tudo e o meu processo de retenção é bem menor. E, Regina, muitas pessoas estão, tipo, procurando ajuda, achando que tem algum desses transtornos, né? E aí acaba descobrindo, não só um TDAH, mas também pode estar incluído outros tipos de transtornos também, junto ao TDAH? Sim, é muito comum. Um transtorno, ele é evidenciado quando os fatores, eles são muito evidentes para uma das áreas. Cada transtorno tem a sua área, mas nós conseguimos ver que existem muitas coisas conjugadas. Quando nós falamos do TDAH, da desatenção, ele é muito confundido na infância com a dislexia, porém, vão lá os traços físicos, os desenvolvimentos e aí são vindados. Uma pessoa com TDAH pode ter um TDAH compulsivo, pode ter um TDAH hiperativo. Um dislexo também pode ter o TDAH com a desatenção ou a hiperatividade. Isso vai dificultando cada vez mais. Quando nós falamos da infância, é necessário que os pais estejam atentos a esses marcos, a observar, a ouvir, até essa troca com a escola e com os diversos ambientes a qual a pessoa convive. Quando nós falamos na fase adulta, é necessária essa autoanálise. O diagnóstico do TDAH na fase adulta, ele implica muito das respostas que a pessoa nos dá dentro de escalas e protocolos que são aplicados na clínica e também dentro da sua própria vivência e observação. E dá para viver normalmente, né, Regina? Dá para viver normalmente, porém, é necessário que haja essa preocupação, porque como é o normalmente? O que é que as pessoas esperam de mim dentro de uma condição normal? Eles esperam que eu seja bom e eficiente naquilo que eu faça, mas existe um julgamento se eu não faço com tamanha perfeição. Então, se a pessoa souber que você tem, eu disse, não, né? Eu não te contrato. Se você vai lá e toma uma medicação, o que é necessário manter um controle durante horas, porque são geralmente as medicações utilizadas pela pessoa que é diagnosticada com o TDAH, ela tem horas prescritas de medicação e se aquilo for na grande maioria das vezes visto pelas empresas, pode ocasionar inclusive uma depressão ou até mesmo a questão do bullying, que é a troca realmente de tirar aquela brincadeirinha com o outro. Então, muitas das pessoas, elas evitam falar sobre isso ou até mesmo se reconhecer dentro do quadro e assim deixam de ter o seu devido desenvolvimento. A sociedade, ela precisa... Preconceito, né, Regina? Isso, exatamente. A sociedade, de uma forma geral, cada núcleo, até mesmo nas famílias, é necessário que haja essa empatia. É necessário que o professor esteja atento, mas que ele também esteja habilitado, que ele também esteja ciente para fazer as devidas adaptações. Não apenas dentro de um processo de avaliação, mas para que ajude essa pessoa a ter uma condição de vida mais harmônica. Mais saudável mesmo. Isso. De modo geral, né? Sim. Ó, vamos ver perguntas aí que a gente tem separado para a Regina, se é que ela já não respondeu, né? Vamos lá, primeira cartela de perguntas. O que é transtorno específico de aprendizagem? Olha só. É exatamente isso que nós estávamos falando. Específico da aprendizagem, as pessoas associam muito que, por ser da aprendizagem, ele está voltado para o meio escolar ou processo pedagógico-didático. Mas eu aprendo para tudo aquilo que eu vou desenvolver uma função. Nós estamos aprendendo no decorrer da vida. Específico da aprendizagem. Eu aprendo a caminhar, eu aprendo a falar, eu aprendo a escrever, eu aprendo um conteúdo de matemática, eu aprendo rotinas de trabalho, eu aprendo o sistema a qual eu vou trabalhar por um ano, dois anos, enfim. É um processo de aprendizagem específico do aprender, do processo de convivência do ser humano. Aham. E mais uma vez, deixando bem claro para vocês que não tem mais idade para você descobrir se você tem algum transtorno, alguma dificuldade. Não. O importante é você entender que é necessário e não ter o preconceito de procurar um profissional, né, Regina? E isso não tem nada a ver com burrice, doidice, nem nada a ver isso, né? Porque às vezes o preconceito faz com que você se prejudique, não só na sua vida pessoal, profissional, né, por conta desse preconceito. Sim. São diversos os meios que são utilizados dentro da parte terapêutica, inclusive com ajuda farmacológica, para que esses sintomas, eles venham a ser não camuflados. Porque camuflar é quando nós colocamos um lençol sobre aquilo, mas para que aquilo leve a pessoa a ter mais confiança e desenvolver suas habilidades nas mais diversas áreas. Eu preciso de um tratamento, eu vou em busca e eu preciso cuidar, eu preciso tratar. É como a saúde física. A minha saúde física sendo acometida, eu vou buscar um profissional, uma ajuda médica. Assim também acontece quando eu tenho um transtorno. É necessário que eu venha fazer essa busca, que tem profissionais das mais diversas áreas, muitas vezes associadas às terapias e juntamente com a parte farmacológica, para que você possa ter um melhor desempenho. Tá aí, gente, é importante. Próxima pergunta, vamos colocar aí para o pessoal de casa. Hiperatividade, dislexia, TDA e TDAH, o que em TDA a diferença? TDA e TDAH é transtorno de déficit de atenção, como se fosse aquela pessoa que tem apenas a dificuldade em manter a atenção e o TDAH é quando ele vem conjugado com a hiperatividade. Hoje o TDA, ele geralmente já vem com a sigla TDAH por conta desses fatores conjugados. Nós temos muitas vezes pessoas que tem apenas o déficit de atenção, mas além dela ter o déficit de atenção, ela também é hiperativa. Mas sabe aquela criança, aquele adulto, aquela pessoa que ela é tão elétrica, tão elétrica que você diz assim, a essa que vai ter a maior dificuldade de fazer algo. E na grande maioria das vezes... É a que tem mais assertividade. Isso, ela consegue fazer o processo mais rápido, porque para ela as coisas funcionam muito mais rápido. É como se nós, associando a parte neurológica do TDAH, é como um conjunto de neurônios, como se um piscasse em uma velocidade lenta e nós tivéssemos outro turbilhões piscando de uma maneira mais rápida. E aí, gera aquela infrequência na pessoa em estar associando uma atividade com a própria prática dela. Entendi. Coloca lá de novo, meninas, aquela cartela lá para a gente perguntar aqui para a doutora. Isso aí, a dislexia e hiperatividade. A pessoa pode ter tudo isso, Regina? Pode. A hiperatividade, ela está lá dentro do TDAH. O déficit de atenção, ela também está dentro do TDAH. Então, tudo é TDAH. E a dislexia é um outro tipo de transtorno que ele não se dá por uma questão cognitiva, falta de inteligência, a famosa burrice que era tido em décadas atrás. Mas é quando existe uma dificuldade, muitas vezes, em oralizar algo dentro de um processo de leitura, principalmente isso no processo de leitura, ou dentro de um processo de escrita, quando a gente vê a escrita espelhada dentro da dislexia. E a hiperatividade está dentro do TDAH, o déficit de atenção está dentro do TDAH. Por isso que muitas pessoas, hoje em dia, são diagnosticadas ou se próprio fazem o diagnóstico de ter TDAH. Isso. E levando em consideração que o importante não é só ter esse diagnóstico, mas fazer o acompanhamento, fazer o tratamento. Porque do que me adianta eu provar que eu tenho algo, se eu não vou tratar? Então, assim, é necessário que eu venha buscar essa ajuda e não é só com o diagnóstico. O diagnóstico é o primeiro passo. A minha auto-observação é o primeiro passo para a busca da ajuda da medicina. dentro dessa comprovação, eu faço a busca terapêutica de vários outros estímulos para que esses sintomas venham aí a sanar. Muitas vezes você consiga dar um passo a mais na vida e a gente consegue ver diversos adultos que começam sua vida profissional dentro da faculdade. Então, Regina, vou ter que já marcar uma consulta. Vamos. Tenho que marcar uma consulta, minha gente. Quem aí também de casa se identificou que está precisando de uma consulta porque está já se enquadrando em vários aí desses estímulos aqui que a Regina está falando. Eu já me encosto tudo. E agora? Pelo amor de Deus, Regina. Socorro. Vou abrir a agenda. Não tem que abrir a agenda aqui. Eu, a desatenta, pior é impossível. Eu, meu Deus do céu, desinquieta pela madrugada divina. Imperativa não, depois. Socorro. Mãe? Mãe? Será a resposta para alguns dos meus problemas, Regina? Muito sim. A gente, quando encontra o diagnóstico, a gente vê que tem uma qualidade de vida aumentada. Dentro dos relacionamentos, principalmente, quando o seu cônjuge, o seu parceiro, não consegue manter um diálogo com você no final do dia, na volta do trabalho, quando você não está só com turbilhões de emoções ou de informações para contar, mas quando você começa a falar do bom demais e aí você nem terminou e você já está falando da escola do seu filho e aí você já está falando da conta. Não, aí a gente diz assim, tu não está entendendo, não. A pessoa diz assim, não, porque tu estava falando de uma coisa e agora tu já está falando de outra. A gente diz assim, as marinhas de ser burro. Está com a cabeça aonde. Está com a cabeça aonde. Está vendo o que eu estou falando. E a gente tem vários estímulos que podem ajudar a manter esse foco, a manter esse equilíbrio. E é por isso que a gente diz, é uma questão pessoal, porque em determinado momento você mesmo começa a se cobrar sobre o que é que você está fazendo ou de tantas outras pessoas estarem lhe cobrando esse tal motivo da atenção e permanência de fixação de foco. Está vendo aí, né, gente? Tem mais perguntas. Vamos compartilhar aí. Pode colocar a próxima pergunta. É possível ter TDAH? Ó, sim, né, gente? Isso é uma do boom que veio aí recentemente. E aí a gente trouxe até aqui, depois da próxima pergunta, mostrar alguns famosos que se diagnosticaram, né, na fase adulta, ou com dislexia, ou com TDAH. Pode colocar aí, meninos, para me compartilhar aqui com o pessoal de casa. Deixa eu ver aqui quem é o primeiro aqui. Vamos lá, o primeiro que a gente colocou. Volta aí as fotos dos atores, dos famosos, que se diagnosticaram com algum tipo de transtorno. Aí é a Jennifer Aniston. Ela é mundialmente famosa, mas antes dos 20 e poucos anos ela era constantemente menosprezada e não sabia o motivo. E tinha dislexia, né? Não tinha sido diagnosticada com dislexia. E aí uma atriz famosa é Zerrima, né, maravilhosa. O próximo. Esse daí é o Michael Phelps, né, nadador. Ele recebeu um diagnóstico de TDAH, ainda mais jovem, na quinta série, e tomou ritalina por dois anos. Já já a gente vai falar sobre medicação também, né? Aí ele interrompeu a medicação e foi fazer natação. Foi fazer esporte que aí deu um boom pra ele, né? Olha aí, o mais conhecido mundialmente aí, o melhor dos melhores, né? A próxima aí que a gente tem... Eita, vocês não colocaram aqui na... Não tá na minha... Não tá na minha sequência. Mas é Otávia Spencer, né? Ela já sentia paralisada. Ela tinha medo, né? Quando ela lia em voz alta, nas aulas ela tinha medo. E ela disse que era dislexia. Pois é. E ela é uma das atrizes mais consagradas, vencedoras de Oscar. Enfim, tá aí que pode sim conseguir chegar a ter um futuro brilhante, né? Pra você ter uma... Não precisa... Tipo, você ter um desses transtornos não quer dizer que você tá... Sua vida esteja parada, né, Regina? Muito pelo contrário. Olha só o exemplo do esportista. Ele buscou a medicação farmacológica, mas onde foi que ele se encontrou? Com a condição da energia do corpo. Então, ele fazendo todo esse equilíbrio do corpo e da mente, foi quando ele conseguiu, talvez, se encontrar e conseguir se estabilizar diante da situação, talvez, de hiperatividade que ele tivesse. Geralmente, nos esportes, a gente associa com a questão da hiperatividade. E isso também, muitas vezes, acontece de que... Meu filho, ele é muito elétrico, então eu vou colocar ele pra gastar energia. Cada caso é uma situação. Então, a pessoa de forma individual. A pessoa singular. Uma criança com muita energia não quer dizer que ele venha a estar o tempo todo praticando atividades que venham a desgastar essa energia. A energia da humana, ela não acaba, assim, ainda mais na infância. Quando nós temos uma criança que ela tem muita hiperatividade, muita inquietação, muita energia, como falado, isso não quer dizer que eu venha colocar pra ela estar todo o tempo elétrica. Eu posso associar com atividades que atribuam mais concentração. Pra que, assim, a gente faça o papel inverso e possa melhorar esse outro lado que ela ainda não tem. Olha só, tem o Justin Timberlake aí, que é cantor e ator também. E em 2008, ele revelou ter TDAH e toque, gente. Olha só, TDAH e toque. Ele disse que tentou conviver com isso notavelmente. O Astropop é ator e conseguiu bastante sucesso. Olha aí, o Justin, maravilhoso, conhecido também internacionalmente. Tem o Adam Levine, o vocalista do More on 5. Ele disse que lutou contra o TDAH. Às vezes a pessoa não quer, mas tá lá, existe, né, Regina? Aí ele falou, foi difícil pra mim sentar, me concentrar e fazer os trabalhos escolares. Ele lembrando aí que as pessoas não estão sozinhas, né? É importante a gente ver pessoas famosas falando abertamente sobre o tema, porque às vezes as pessoas se sentem mais encorajadas a aceitar também que podem ter o mesmo problema, né, Regina? Sim, quando eu tenho alguém como referência, eu digo, então, é capaz. É alguém com referência, alguém que desenvolveu a sua área, desenvolveu habilidades. Muitas vezes o TDAH tá bem associado também à área musical. Quando há grande habilidade instrumental. Então, são pessoas que acabam desenvolvendo essa área e acabam levando pra sua vida a calmaria através daquilo que faz. Quando eu tenho alguém como referência e que ele tem uma habilidade e desenvolve muito bem essa área, eu consigo ver que eu também sou capaz. Então, essa é a importância da conscientização. Quando a gente traz essa fala, quando a gente traz pra TV, quando as publicações, elas se tornam mais frequentes, quando nós temos a conscientização aí de um dia mundial do autismo, quando nós falamos e desmistificamos isso pras pessoas, no intuito de que não é nada de outro mundo, é pertencente ao nosso mundo, à nossa sociedade. Nós precisamos conviver com isso abertamente. E o papel daqueles que se consideram dentro da normalidade é exatamente esse. Eu, dentro da minha normalidade, você, qualquer pessoa, dentro da sua normalidade ou das suas habilidades, você é o suporte. Então, o suporte não é o outro, não é do outro. Não é o autista, a pessoa com autismo, de suporte um, dois ou três. O suporte sou eu. O suporte é a sociedade. O suporte é o professor. O suporte é o enfermeiro dentro de um hospital. Quando vai aplicar uma medicação dentro de uma pessoa, dentro do espectro, dentro de uma condição sensorial, mas necessitada de conhecimento. Então, assim, é necessário que não, anteriormente, há mais ou menos uma década atrás, foi exigido muito isso dos profissionais da educação. E, verdadeiramente, é isso. Nós somos a célula... Uma pressão mesmo, né? Isso. Nós somos a célula que ultrapassa a família, inicialmente, dentro da infância, e que, onde as pessoas passam boa parte do seu tempo. Porém, a vida, ela é social. É o caixa do supermercado. É a pessoa que está dentro de um restaurante. É o guarda de trânsito, a policial. Todas as profissões. É a humanidade em si. Precisa estar ciente que existem outras pessoas com habilidades maiores, outras menores, com as necessidades de vivência, e que eu posso ser suporte para aquela pessoa. A pessoa ter empatia, né? Exatamente. Então, sendo bem clara, ter um pouco mais de empatia as pessoas. Gente, hoje eu estou recebendo a Regina, ela é psicopedagoga. Antes da gente finalizar, vou só mostrar o Tom Cruise aí. Ele, Tom Cruise conhecido aí, nem precisa eu falar muito, né? Ele foi diagnosticado com dislexia quando ele tinha sete anos de idade. Foi colocado em classe especial para poder ajudar. E no mesmo ensino médio, as suas habilidades de leitura permaneceram muito limitadas. Coloca a foto do Tom Cruise aí, viu? E os filmes de ação se referiam a si mesmo como analfabeto funcional. Olha só, gente. O Tom Cruise, vocês estão vendo? Mas ele teve sucesso aí, trabalhando com roteiros de filmes e sendo estrelas aí de vários filmes também. Então, você pode também. Não se limite, né? A mensagem final que eu deixo aqui para vocês, e claro que eu vou pedir para a Regina também deixar, é para a gente não se limitar, não achar que é capaz, porque você é capaz sim, você consegue sim. Às vezes, a gente tem um esforço maior, é um pouco mais difícil, mas a gente consegue, né, Regina? Consegue. Os limites, eles estão para todos, mas nós não podemos ser limitados. Então, assim, eu não posso me limitar e nem posso aceitar que o outro me limite. É necessário que eu não olhe apenas para as minhas dificuldades, porque isso é normal de todos nós. Todos temos dificuldades em algo. Existem algumas que muito mais e que venham a dificultar realmente uma convivência, uma condição de vivência, mas é necessário que eu busque dentro das minhas habilidades e, se necessário, com uma ajuda profissional ou com uma ajuda farmacológica, para que eu venha, para que eu possa externalizar aquilo que eu sou capaz, aquilo que me é exigido e que eu possa não só fazer isso, mas ultrapassar barreiras. Porque os exemplos que foram citados foram exemplos de superação. Com certeza. E quando nós temos uma sociedade capacitista, é necessário que mais ainda os profissionais, aqueles que já têm esse conhecimento, que hoje não é somente a falta do conhecimento, mas a negligência deles socialmente colocada, que venham a dificultar ainda mais a vida das pessoas que têm esses transtornos. Pois é, vamos lá, vamos aceitar, né? Regina, eu quero te agradecer demais por você estar aqui hoje. Esclareceu de uma forma tão leve, né, para as pessoas, tão necessário também. A gente está trazendo esse tema aqui para você que está nos acompanhando aí dentro do nosso estado e fora também, porque você pode estar acompanhando pelo nosso canal do YouTube ao vivo. Acessa lá o nosso portal A10+, que você tem o linkzinho ao vivo, que você acompanha toda a nossa programação. Então, são temas que são sugeridos por vocês, nossos telespectadores, e que a gente fica muito feliz em poder ajudar, de certa forma, né? Já é uma grande ajuda, né? Já é o início, né, Regina? Quando a pessoa acha que precisa saber mais sobre algo, já está aí um pontinho de curiosidade, que já aguça aí a procura para um bem-estar. Já foi plantada uma semente. Já foi plantada uma semente, né? E eu te agradeço e volta mais, por favor. Sim, com certeza. Obrigada, gente.